Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Então minha rapaziada, tá entrando mais um giro de notícias Do meu, do seu, do nosso, clube de regatas Vasco da Gama Você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal E ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos Bom, vamos lá com as informações Ainda comentando rapidamente ali a entrevista do Abel Braga Ele disse que espera contar aí com dois a três reforços Confirmou que antes do Brasileirão, esses jogadores já deverão estar chegando E confirmou também que para as partidas agora, as duas próximas partidas A equipe titular irá entrar em campo e contra o Botafogo Na última rodada ali, né, são seis jogos nessa primeira fase Vai jogar o time reserva, o time sub-20 ali de novo Porque na quarta-feira, né, o Vasco vai fazer o primeiro jogo da Ilha Sul-Americana Ali em São Januário Então, jogo importantíssimo e, segundo o Abel, não vai apenas correr o risco de contundir o jogador e etc Bom, então o que dá para adiantar Que o time principal do Vasco terá três jogos Apenas para ganhar cara, ganhar corpo, alguma coisa nesse sentido Para jogar um jogo de mata-mata já decisivo na Sul-Americana Então é complicado Mas enfim, vamos lá Fred Guarim Informação apurada Que o Atenção Vasco é, ele está dando a informação de que ele tinha recebido uma proposta do Vasco E, pois bem, eles fizeram uma contra-proposta agora E já está nas mãos do Vasco Essa contra-proposta foi enviada ontem E só depende do Vasco agora Está na mão do Vasco Se o Vasco der o ok Fred Guarim está com o seu contrato renovado Não tem informações de salário Nem tempo de contrato Mas, pelo que eu ouvi dizer Não é nada muito fora dos padrões Do que o Vasco já tinha oferecido não Então, a chance do Guarim ficar no Vasco é gigantesca Podemos dizer aí o famoso por detalhes Bem, e hoje saiu uma informação muito forte Apurada primeira lá pela ESPN De que Jusceline estava negociando com o Vasco O jogador poderia, poderia vir para o Vasco Um contrato de um ano E o São Paulo e o Vasco arrastando seus salários pela metade E ele viria por empréstimo Lembrando que o jogador tem dois anos de contrato ainda com o São Paulo Na última temporada atuou pouco Foram 19 partidas Mas, nas temporadas anteriores O Jusceline até foi bem Em 2017 chegou jogando muito Tanto que o São Paulo comprou em definitivo Foi aquele ano que o Hernanes também veio da China jogando muito Mas, enfim O Jusceline é um volante de 31 anos Tem tido recorrentes problemas de peso É um primeiro volante Mas que não tem muita pegada É um primeiro volante que a sua maior virtude é o passe E não a marcação E o Vasco precisa de um volante de pegada Temos hoje ali só o Bruno Gomes e o William Aranhão Que voltou de empréstimo e ainda não foi Devidamente recolocado no mercado Então Vamos ter que aguardar pra ver a situação Por que que eu tô falando isso? Hoje eu vim na Fox, na ESPN Em tudo quanto é lugar Já dando o Jusceline como Jogador do Vasco Porém o Rodrigo Campos em contrato com o Mário André Mazzucco O Mazzucco negou Falou que não tem nada fechado ainda não Então Eu como eu já conheço O próprio presidente do Alexandre Campeão e o Mazzucco Eles tem essa política de só falar Ah, tá contratado depois que fechou tudo, tudo, tudo No mínimo detalhe Pode ser que de fato já esteja acertado mais Depende do exame médico A santura de contrato que o Vasco vai negar Ou 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 não Ou de fato Tipo, estão antecipando uma parada Que tá na fase de conversa E tal E ainda não fechou Eu sei que já deu pano pra manga As discussões Tanto hoje no grupo lá dos youtubers Do Vasco Quanto em outros fóruns Outros grupos que eu participo A repercussão foi extremamente negativa Os torcedores não gostaram nem um pouco Dessa questão aí da vida do Juscelê Mas enfim Ela disse que nós temos de momento Salários hoje não foram pagos Como a expectativa era não passar essa semana Vamos ficar na Na apreensão aí pra amanhã, né? Sexta-feira Ver se o salário sai Beleza, rapaziada? Dessa vez a informação Deve ter uma assistência pra trazer pra vocês Pra finalizar aqui no vídeo A 1xbet Tá com uma parceria muito bacana Aqui com o canal O Futebolaço Gostaria que você prestarse bem atenção Nisso aqui agora A 1xbet Eles são o maior bookmaker do mundo São parceiros do Chelsea São parceiros do Barcelona Do campeão do mundo O Liverpool Eles atuam tanto no futebol Quanto em outros esportes Esportes eletrônicos também Como League of Legends E outros E cara, eles fazem pagamentos rápidos E bons pagamentos Você pra jogar tem que ser maior De 18 anos É muito simples Tá Você se cadastra Faz um pequeno depósito Você pode usar o cupom Futebolaço Você ganha 100 dólares aí Pra poder estar jogando Convide um amigo Lembrando Tem que ser maior De 18 anos E A chamada agora O diferencial Com o canal Futebolaço É o seguinte A 1xbet Vai estar fazendo Uma parceria com o canal E pra Mostrar pro torcedor vascaíno Que a empresa é séria E que eles querem colar muito com o Vasco Fazer essa parceria Com o torcedor Dar esse cartão de visita A 1xbet Vai estar sorteando Uma camisa Oficial Do Vasco Aqui no canal Então você Pra participar do sorteio Basta apenas Se inscrever Fazer um pequeno depósito Depois que você fizer isso Você me manda um e-mail O e-mail fica sempre aqui No sobre Ou na descrição Futebolaço2019 Arroba Gb.com Você me manda esse comprovante Por e-mail Você já fez o cadastro Fez um pequeno depósito E você já está Concorrendo A uma camisa do Vasco Então Corre logo Vale a pena Você pode ganhar muito dinheiro Só de cara São 400 reais Com os 100 dólares Do cupom futebolaço E ainda vai concorrer A uma camisa do Vasco Então Ajude aí A quem está Estendendo a mão Aqui pro canal Futebolaço E quer te ajudar Quer te presentear Com a camisa do Vasco Então é isso rapaziada 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento Diego em volta Vasco Tamo junto E aí Vocês que falam tanto Nas camisas do Diego Vão perder Uma camisa aí Novinha do Vasco Podendo fazer Só um depósito Então corre Tamo junto Cada dia Te quero mais Porque Sou Vasco E o sentimento Não pode parar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, 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 olê A cada dia Te quero mais Porque Sou Vasco E o sentimento Não pode parar Olê, 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 olê